reversões que são reversões são inversões de sentido em que o corpo parte uma parte do corpo passa por cima ou por baixo da outra a primeira reversão é essa ele vai lançar as pernas até chegar com os pés lá atrás girar o rosto e esticar o seu corpo no sentido contrário depende de um pode continuar depende de um abdominal forte depende de uma quantidade de alongamento na posterior da perna mas não é muito difícil continuou ok primeira reversão finalizada posição inicial agora segunda reversão começa pelo meio do corpo e não pelas pontas aí centro do corpo quadril vetorizou os braços olhou para dentro de si continua passa um círculo completo com o corpo desmanchou agora como exercício técnico a gente vai pegar a primeira parte da primeira reversão ea segunda a segunda parte da segunda reversão lançou as pernas chegou na metade passa o braço e termina posição inicial agora começa pelo quadril passa a metade do círculo e termina reto como na primeira e estou essa seria a explicação técnica essa capacidade de passar por cima do próprio corpo essa noção de encolher e expandir é a segunda uma um princípio um outro princípio técnico prepara o corpo para conseguir agir para conseguir se colocar em cena então é um dos exercícios que a gente utiliza ainda no chão então primeiro foi rolamento segundo queda livre terceiro reversão entre o grupo vamos fazer algumas aí obviamente depois de aprender o princípio técnico eu posso jogar com ele posso não devo jogar com ele até desmistificar e criar novas possibilidades então espalhem isso por favor reversões passagens passagens são encolhimentos e expansões do corpo todo trabalhando no espaço cênico podem começar de novo não usem o tempo cotidiano ou é uma coisa sustentada ou é uma coisa acelerada eu preciso de nuances de tempo e movimento isso tenta invadir lá para a direção da lâmpada Bianca isso isso o que a gente está fazendo né é testar essas habilidades físicas e ver como esse conjunto de movimentos nos prepara para nos expressarmos né em dança em teatro em arte mas aí aproveitando entendendo mesmo todas essas estruturas tudo isso está explicado detalhado também no corpo ator e aí 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 Amém. Amém. Isto. Brinca com o tempo. Melhor. Cuidado. Ok. Respira. Isso. Devagar. Ok. Música 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 Música